Eu Moro Onde a água é cristalina e o ar é puro de verdade É a linha onde moro, o lugar que eu adoro Só tenho felicidade Tenho dois cachorros grandes pra ajudar na invernada Tem dois cavalos de raça, um inglês e um manga larga Tenho trinta e oito tauros, um chimete e uma espingarda É a linha onde moro, o lugar que eu adoro Que leva a vida folgada Tem boi no confinamento que só come na cocheira Seiscentos amelorados, cinquenta bacala inteira Uma caminhonete nova pra rodar a semana inteira É a linha onde moro, o lugar que eu adoro Vivo da melhor maneira Tem uma mulher bonita que está me enlouquecendo Toda noite faço amor e acordo cedo querendo Ela disse que me ama e de paixão está morrendo Gosto do sistema bruto com meu jeitão de maturo Bem feliz lá vou me vendo Gosto do sistema bruto com meu jeitão de maturo